Mato, Rio, esse é o escritório de Antônio Satiro e Cauê Alves de Quadros. Isso mesmo! Os dois são cinegrafistas e fotógrafos, especialistas em natureza. E quem é que não gostaria de trabalhar em um lugar assim? É claro que apesar de trabalhar em um paraíso como esse, tem as suas desvantagens. Esses pernilonguinhos só que dão umas mordidinhas aqui, mas não, eu sou apaixonado pela natureza mesmo, sou de Ponta Grossa, vivi aqui criado em rio, em cachoeira, em alagado, dentro d'água e dentro do mato. Então pra mim é prazeroso que eu estou em casa, estou bem em casa. Mas eles não estão aqui para brincadeira. Satiro e Cauê fazem parte do projeto Rios do Brasil, que tem parceria com diversas empresas, inclusive o canal e revista internacional National Geographic. A autoria do projeto é do próprio Satiro. Ele começou o projeto no ano de 2003. Nesse tempo, fez expedições por rios de todo o país, um trabalho que exige muito estudo antes de ser executado. Esse projeto começou em 2002, 2003, que a vontade era de, como se fala em preservação, mostrar o que preservar e por quê. E por que o rio? Por causa da água, porque sem água não há vida. Então, eu idealizei esse projeto e nós começamos com o rio Parnaíba, é o segundo maior rio do Nordeste brasileiro, que faz divisa natural entre Piauí e Maranhão. O objetivo do projeto é trazer imagens, desde a nascente até a faça. Há um mês, a dupla está na cidade onde nasceu, Ponta Grossa. A expedição é no rio Pitangui, que precisou passar também pela represa do Alagados e Rio Verde, percorrendo da nascente até a foz para conhecer a situação do lugar. Pitangui quer dizer rio de águas vermelhas. Esse nome foi dado pelos índios guaranis, que habitavam há muito tempo essa região. A água que tem aqui no rio é responsável pelo fornecimento de água potável para Ponta Grossa, mas a situação por aqui é bem preocupante. A poluição já tomou conta do rio que abastece a água para a cidade. A maioria das impurezas é trazida pelo Rio Verde. Outro fator que contribui para a poluição é a falta de planejamento rural, a ocupação de casa nas margens, lançamento de esgotos e o principal. Pauta de conscientização da população. Eu acho que precisa de mais preservação, porque nós, eu e Cauê, estivemos na nascente do rio. Poucas pessoas em Ponta Grossa que abrem a torneira e se servem das águas do Pitangui, conhecem a nascente do Pitangui. Na nascente mesmo, você encontra, assim, reflorestamento de pinos e uma pequena faixa de mata nativa em cima da nascente. E você encontra pasto ao entorno de algumas nascentes e próximo ao abapão, que é distrito de Castro, há algumas granjas de porcos que jogam água usada na granja para lavar, para matar a sede dos animais, jogam diretamente no rio Pitangui. A poluição dificulta o trabalho de tratamento de água realizado pela Sanepar, além dos riscos para a saúde humana e o perigo ambiental. O projeto, que leva ao telespectador a realidade dos rios do Brasil, motiva a conscientização das pessoas, mas também trabalha no incentivo do turismo de aventura na região. A canoagem é uma delas, que além do divertimento, leva o conhecimento às pessoas. Sempre busquei isso, é o meu projeto de vida, eu sempre estive ligado com atividades ao ar livre, atividades na natureza, né? A canoagem, o montanhismo. Para mim é gratificante, poder estar aqui numa quinta-feira, o que mais que eu vou... O que me entristece é esses problemas, desmatamento. Com toda a informação que nós temos hoje de internet e televisão, as pessoas não se conscientizam ainda, né? Vêm para cá, trazem a sua latinha de cerveja, não custa nada levar de volta, né? Vêm para cá, trazem a sua latinha de cerveja, não custa nada levar de volta. Tchau, tchau, tchau.